E aí meu povo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Minha gente, nós essa semana tivemos um bate-papo lá no meu Instagram. Então se você não me segue pro like, eu vou deixar aqui o meu arroba. E eu abri uma caixinha onde vocês estavam sugerindo alguns produtos. E eis que uma pessoa sugeriu de eu trazer resenha de produtos da Oceane. Eu sei que a Oceane está com uma linha de edição limitada, né? Uma edição especial. Não sei se é bem limitada não, mas especial com certeza. E eu me lembrei de que eu tenho outros produtos da Oceane aqui que ainda não apareceram no canal. Falei, por que não? Vamos então primeiro falar do que eu já tenho pra depois eu trazer outras novidades, não é mesmo? Eu até acho bom dessa forma porque como os produtos que eu vou trazer aqui não são assim, nenhuma novidade, nenhum lançamento, eles direto estão em promoção. Curte esse vídeo antes que você se esqueça, porque eu sei que você tem saído dos meus vídeos sem curtir, tá? Eu tô de olho! Já aproveita pra se inscrever também se foi a sua primeira vez por aqui e vamos começar. Eu vou fazer uma preparação de pele um pouquinho, pouca coisa diferente do que vocês estão habituados aqui. Que bom, né gente? Que é bom também trazer produtos diferentes. Gente, olha só, minha pele já está limpa e eu vou começar hidratando meu rosto com o Strobe Cream da MAC. É um hidratante iluminador. Vou dar um zoom pra vocês conseguirem, ó, captar. Esse aqui que eu tô usando é na cor Gold Light. Tem de fundo rosé, tem fundo mais bronze, enfim, tem muitas nuances, tem até uma resenha dele mais antiga aqui no canal. Então se você quiser saber mais sobre esse produto é só dar um pulinho no vídeo. E ele não é nenhum produto lançamento da MAC, né? Já tem um tempo, assim, dentro do portfólio. E ele foi idealizado na época onde a gente ainda não tinha base, assim, nessa pegada tão glow, tão hidratante como a gente tem hoje. Então a ideia era você conseguir trazer uma luminosidade pra sua pele ao utilizar a sua base. Inclusive, sem base também, tá? Esse hidratante você pode usar sozinho. Olha como a pele fica com um glow lindo. O sensorial dele é realmente super hidratante. Mas não fica nada assim pegajoso. Você só sente mesmo a sua pele bem hidratada. Ai, gente, eu fiz escova ontem e aí eu tô com esses cabelos rebeldes aqui. Tô despertada no vídeo. Fica aí, composte-se. Adivinha quem vai pintar agora por aqui? Olhem o de jojoba. Três gotinhas, porque esse caramizinho da MAC já faz um bom trabalho. Vou vir agora com o corretivozinho laranja da dona Ruby Rose para fazer a neutralização aqui, né? Dos pontos mais oliva, das manchinhas do meu rosto. Não se preocupem porque todos os produtos vão estar na descrição do vídeo. A Oceane até hoje não lançou base, o que é uma cobrança de muitas pessoas, inclusive, né? Porque já é uma marca de longa data. Então eu vou usar a minha base da Fenty Beauty. Na verdade, eu depotei essa minha base. Coloquei um potinho menor porque eu estou indo viajar e eu quero coisas compactas. Daí eu tô naqueles finalmentes, sabe? De tentar gastar o que tá aqui no potinho. Tá fazendo uma lambuzeira, uma lambrecância, mas a gente não desperdiça o produto aqui. Tô usando o tom 420. Trouxe aqui pra vocês o pincel da Marissa Ad, em parceria com a Oceane. Esse é o MS1. Eu amo esse pincel de base, gente. Ele é perfeito porque não deixa rastro no rosto, não pinica. Sabe aqueles pincéis que às vezes, quando você faz assim, ó, em movimento de batidinha, você sente a cerda pinicando a sua pele? Não acontece. Esse pincel é muito maravilhoso. Eu também tenho a esponjinha da Mari, mas magicamente, só porque eu ia gravar esse vídeo, quem disse que eu achei? Não achei, mas é uma, assim, das minhas favoritas, se não a favorita. Eu, sinceramente, não sei o que a dona Oceane ainda está esperando pra lançar base, gente. O que vocês acham disso? Me conta aqui nos comentários qual é a sua teoria da conspiração sobre por que a Oceane ainda não lançou base. Olha só que lindo fica o acabamento com o pincel. Ah, gata! Corretivo é uma coisa que a dona Oceane também não lançou. Então, eu vou usar hoje o meu Instant Cover da Wycom. é uma marca italiana, que eu já mostrei pra vocês aqui no meu vídeo de comprinhas. Essa é na cor 13. Nutmeg. Ih, aí, ó! Eu achei a minha esponjinha, ó. Ah, eu esqueci, gente. Essa aqui é a baby. É como se fosse a filhinha daquela outra. Olha que fofinha! Ela é muito boa. A minha tá meio cheia de pó aqui, mas ela tá limpinha. Não sei se isso é possível. Ela tá com pó, mas tá limpa? É porque ela tava... Eu lavei ela e eu guardei em algum lugar que tava perto de algodão, essas coisas. Não é porque ela tava na poeira, não. É sério, gente. Vocês não tão acreditando no que eu tô falando, não? Eu minto, não, tá? E essa babyzinha é bacana porque ela encaixa direitinho aqui no olho, ó. Olha só que tchutchuquinha. Eu tô usando ela seca. E mesmo seca, ela não suga muito produto. Eu gosto, não sei, de pra corretivo, eu gosto de usar a esponjinha mais seca. Engraçado, né? Vocês também são assim? Já vou dar uma abrumada no meu rosto antes mesmo de aplicar o pó. Porque essa base da Rihanna é uma base mais mate, enfim. Então eu já gosto de garantir hidratação na minha pele. Como ela tá uma pele mais fosca, eu vou vir e vou usar da Nina hoje. A Hydra Glow, da dona Nina Cips. Mentira! Não é Hydra Glow, não. Nutri Fresh. Gente, por que eu pensei que é a Hydra Glow? Ah, porque a Hydra Glow é a base dela. Bora de contorno? Eu também não tenho nenhum da Oceane. Então eu vou usar esse aqui da Bruna Tavares. Que é o BT Contour na cor Cuff Love. Vamos agora de... Deixa eu ver o que tá faltando aqui, gente. Escutou? Eu me perdi. Ah, o pó, gente. Eita, ferro. Ó, eu vou selar minha pele hoje com o pozinho da Catherine Hill, que eu falei pra vocês lá na outra rede. Que eu não sou muito fã, não. Entendeu? Mas a gente vai usar, né? Porque ele não é ruim o suficiente pra sair da coleção. Tem hora que ele dá certo. Tem hora que ele oxida a base. Tem hora que... é uma loteria. E eu vou fazer uma selagem assim, ó. Solta, tá? Porque essa base da Riri, como eu disse, já é bem sequinha. Inclusive eu trouxe aqui pra vocês, ó. Essa esponjinha aqui, ela é excelente. Ela é da Oceane, gente. Perfeita, perfeita. Eu tenho ela há muito tempo. E aí eu vou, higienizo ela direitinho, lavo, coloco pra secar. E ela continua impecável. Ela é muito boa, assim, pra essa área aqui dos olhos. Tá vendo? Ela é grandona. Só que não é toda maquiagem que eu sinto a necessidade de fazer essa selagem, assim, mais minuciosa de um bake, sabe? Nunca sei... eu sempre esqueço se é baking ou baking. Olha só, vocês estão vendo como... eu acho que aqui pra mim no espelho já deu uma oxidada esse pó da Caterine Hill. Vou vir só com mais um tiquitinho de bruma pra sentar esse pozinho. E agora eu vim com uma outra. Eu vim com essa daqui da Nivea, que é mais aguinha e não tem efeito glow nem nada. Deixa eu só passar um negócio na minha boca aqui pra já ir hidratando. Tô passando o gloss de ácido hialurônico da Maybelline. Ele é um gloss que não é só hidratante. Ele tem uma pegada meio restauradora, sabe? O que é bacana. De paleta de sombras da Oceane, eu tenho essa daqui, ó. Que é a 24.1. Esse paletão tem a versão 24 e essa que é a 24.1. São 11 sombras opacas, 13 cintilantes de alta pigmentação e fixação. Ela tem um espelho, assim, gigantesco que cobre, assim, toda a extensão, ó, da paleta. É um espelho gigante. O meu, infelizmente, quebrou durante a minha viagem. Mas não é porque a embalagem é ruim, muito pelo contrário. É naquele padrão Oceane que a gente já conhece de um cartonado de boa qualidade, mas que serve pra baratear o preço do produto, né? Tem algumas pessoas que relatam que a outra 24 é meio seca, que elas sentem a fórmula meio seca e tal. Eu já acho que a 24.1 não é tão seca quanto o que as pessoas descrevem com relação à outra. Mas eu não tenho como afirmar com toda certeza porque eu não cheguei a ter a outra. Eu simplesmente sentei e avaliei qual da... Olha isso, gente! Olha que coisa linda! Eu entrei lá no site, olhei, comparei uma do lado da outra e vi qual delas tinha tons que me interessavam mais, tons que eu mais iria usar. E aí eu comprei uma só porque eu não sinto a necessidade de ter as duas. Essa paleta eu comprei por R$59,00. E ela constantemente está nesse preço, gente. Se você entrar lá no site e tiver mais caro, espere a criatura. Eu não faço a menor ideia do que eu irei fazer hoje, né? E quando? Quando eu sei. Teve uma inscrita aqui do canal que falou que gostaria que eu fizesse coisas mais ousadas. Então hoje eu vou tentar ser ousada. Vou começar então com um tomzinho aqui chamado Karma. Eu acho que não é um bom nome pra começar esse tutorial, né? Mas fazer o quê? É porque a única coisa que eu senti falta nessa paletinha, mas que você facilmente pode suprir com outra, certo? É a falta de um tom assim, meio cor de pele, sabe? Pra fazer as transições. Pelo menos pra mim que tenho pele negra de fundo quente, eu senti. A gente tem só marrom frio. Mas esse Karma aqui até que tá dando conta, ó. Vou aplicar ele de uma forma bem despretensiosa. Assim, o que tem aqui na minha pálpebra... Na verdade, acho que nem tem nada direito na minha pálpebra, viu, gente? Eu vou até me certificar aqui. Vou pegar um tiquitinho só de corretivo. O que tá aqui é da... Da base da Dona Riri. Mas nessa daqui eu vou passar um pouquinho. O que eu quero dizer é que estamos trabalhando aqui em uma pálpebra que não está assim... Úmida, úmida. E mesmo assim ela está pigmentando super bem. Vou jogar bem pra fora aqui. Definitivamente, eu não acho a fórmula dessa sombra seca, gente. Agora eu vou vir com esse tom chamado Dreamer. É um rosa meio queimado, né? Meio queimado não. É um rosa cereja. Bem bonita. Vou colocar ele aqui, ó. É uma sombra bem construível. Não esfarela. Nem quando você vai pegar, tá? Na paleta. O que me preocupa nesses tons mais escuros é só a questão do manchar. Essas sombras mais escuras mancham com maior facilidade. Igual essa daqui eu tô sentindo que tá dando uma leve manchadinha. Nada que no final, assim, a gente não vá conseguir contornar. Mas dá pra perceber. Entendeu? Na pálpebra que tá mais seca, que é essa daqui, ó. Manchou mais do que a outra onde eu voltei com o corretivo. Então, assim... Fui eu que preparei minha pálpebra errada. Com certeza. Entendeu? Tô voltando aqui com o tonzinho de Karma pra esfumar a bordinha dessa sombra. Tem um tom mais clarinho aqui, ó. Que não chega a ser um branco. Ele é um branco meio off-white. Daí, vamos ver se vai pegar no meu tom de pele. Vou usar aqui um pincelzinho da Marissa Ad, em parceria com Oceane. Eu tenho dois pincéis do Oceane. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Eu amo ambos. São pincéis realmente de muito boa qualidade, tá, gente? Quando eles lançaram, o preço era mais salgadinho. Hoje em dia, você já acha direto na promoção. Ó, eu tenho aqui o MS9. Que é um pincel menorzinho, curtinho. Que eu amo pra fazer essa parte inferior dos olhos. E tenho o MS11, que é perfeito pra você pegar sombra cintilante. Só que eu não pego só sombra cintilante com ele. Eu também pego sombra em pó. Eu nem fiz cut crease, nem nada. Amei! Asmei. Asmei demais. A única coisa que tá me incomodando é que realmente esse olho aqui tá bem manchado. Que raiva! Isso é culpa minha que não preparei minha pálpebra direito, tá vendo? Difícil, né, gente? Nossa, tem tanta cor bonita que eu fico confusa. Eu fico desorientada sobre o que eu vou usar, gente. Vocês não estão entendendo. Mas eu acho que eu vou colocar um trem bem diferente. O que vocês acham? Eu nem tinha visto, mas tem até cintilante vermelha. Olha isso! Passada com farol. Gente, eu uso pouco essa paleta. Eu tenho que usar mais, ó. Tô uma vergonha na minha cara, né? Já sei. Vou usar um tom aqui chamado Sky. Vou usar azul, gente. Vai ser azul. Vou ser ousada hoje. Eles têm a cintilante azul e tem a opaca, tá vendo? Então, eu acho que eu vou vir um pouquinho com a opaca. Só pra dar um tchananã aqui no meio. Mas só esse olho do jeito que tava. Ficou chique, né? Um delineadão. E morreu a história. Nossa, esse azul é lindíssimo. Gente, se você tem pele negra... Por que eu falo pele negra? Quer saber se uma paleta é boa? Experimenta na pele negra. Se pigmentar, se os tons ficarem similares ao da compactação, você tem pele média, pele clara, você não te preocupa com isso. Não se preocupa com isso. E até pra esfumar também, super fácil. Eu já consigo ver a transição aqui, ó. Das duas cores formando o roxo. Aí eu vou vir com o tom cintilante de azul. Esse tipo de paleta evita tanta dor de cabeça de você comprar produto de uma qualidade que, às vezes, é muito seco, que vai te dar muito trabalho. O que é essa pigmentação, minha gente? Até a textura de cada cintilante é diferente. Vocês estão vendo que tá a marca do meu dedo? Ó. É macia. É macia. Algumas têm essa texturinha mais fluffy e outras não. Geralmente, as que são mais fluffy é porque elas não têm muito fundo de cor, tá vendo? É mais um brilhinho. Então, eu vou vir antes com um pouquinho do rosa. Um rosa mais claro que tem aqui na paleta. Chamado Brick. Como aqui na parte inferior dos meus olhos eu já tô com um corretivo. Uma base mais seca, né? Porque eu já selei aqui essa área. Aí não tá pigmentando, assim, horrores. No finzinho dessa sombra rosa, eu vou aplicar um pouquinho do Tom Dreamer, que a gente usou, mais forte. Só na bordinha. E em pouca quantidade. Vou dar uma iluminada abaixo da minha sobrancelha também, porque não pode faltar um brilhinho, né? Vou usar um tom aqui que é mais champanhe. Um tom chamado Glamour. Vamos ver. Ó. Tá, querida. Não brinquem em serviço. Esse tom dá até pra usar como iluminador. Que é uma sombra que fica... Sabe aquela sombra que quando você vai esfregando, o fundo derrete? O fundo de brilho? Não fica aquelas partículas grandes? É a pegada dessa sombra aqui. Isso aqui, então, pra quem faz atendimento, eu acho que é o Supra Sumo, viu? Funciona super bem. Inclusive, eu fiz maquiagem pra minha mãe em casamento. Maquiagem de madrinha. Com essa paleta. E ficou lindíssima. Porque ela é muito versátil. Você tem tons coloridos, tem tons... Mais sóbrios. Eu vou aplicar também um pouquinho de brilho aqui no canto interno. Só pra dar aquele charmezinho. Vou usar o tom. Mesmo tom que eu usei. Pra... Nossa! Olha que lindo! Ah, para com isso, gente. Olha aqui. Ah, não. Vou passar máscara de cílios, colocar os cílios postiços para experimentarmos blushes e iluminadores de Dona Oceane. Olha só, gente. Colei aqui os meus cílios postiços. Na verdade, eu colei só um pedacinho, ó. Colei de finalzinho hoje. Não quis colocar no olho todo. E aí, eu também tinha aqui a caneta da Mari Saad. E acabei não usando, mas é porque nem ia aparecer, gente, se eu fosse usar. Essa daqui é a Eyeliner Pen. É uma caneta delineadora que tem essa pegada em gel, ó. Essa caneta delineadora divide opiniões na internet. Eu particularmente gosto. Não é uma caneta que você vai conseguir fazer um delineado super fino. Porque a própria ponta dela é diferenciada. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó. Ela abre, tá vendo? É como se fosse uma canetinha mesmo, dessas de escola. Não é aquela ponta durinha, uniforme. Então, isso pode acabar dificultando. Contudo, pra maquiagens, assim, diferenciadas, é bacana. Enfim, eu gosto dela, mas não é todo mundo que gosta. De blush da Oceane, eu tenho o Blush Me da Mari Saad. E o Liquid Blush também da Mari Saad. Inclusive, aqui no canal tem uma resenha comparativa das duas fórmulas. Aqui a gente tem um blush na pegada em pó, com partícula de brilho. Aqui, ó. O blush líquido é nessa embalagem de esponjinha. Então, são duas propostas totalmente diferentes de produtos. Hoje eu vou usar aqui o blush em pó. Porque vai casar melhor com o que a gente fez em termos de maquiagem, certo? Eu gosto muito desse blush, porque como ele já tem uma pegada de um brilho, às vezes nem precisa passar iluminador. Porque ele, por si só, já dá um viço pra pele, sabe? Dá pra construir camada, fazer um blushzão maior. Meio que juntando tudo, sabe? Acho que tá dando pra ver as partículas de brilho. Mas é uma coisa bem tranquila até pra usar durante o dia. Pelo menos a mim, Tayane, não incomoda. Porque não é aquele brilho, assim, que chega a evidenciar ou marcar a textura da minha pele. É... daquela forma que vocês sabem que eu não gosto. Agora vamos para os iluminadores da Dana Mari Saad. Os dois eu ganhei em compras, assim, sabe? Um veio de brinde no dia que eu comprei na Beleza na Web. O outro veio de brinde numa compra que eu fiz da própria Oceane, enfim. Então não são produtos que eu, Tayane, pessoalmente investi. E, assim, não gostei muito de nenhum dos dois produtos. Quando tem aquele brilho grande, me incomoda. Não gosto. E é o que eu sinto exatamente com relação aos dois produtos. Só que como eu testei há um tempo, hoje eu vou retestar com vocês. Primeiro eu vou começar com essa paleta, que é a For Glow. Uma paleta, assim, lindíssima quando você olha. Ó, os meus estão praticamente intocados. Vocês podem perceber pelos emblemas. Vou tentar fazer os fotos pra vocês, ó. Bronze, aí a gente tem um tom de dourado. Aí tem um que parece uma mistura dos dois, no meio do caminho. Mas ele tem menos fundo de cor. E esse aqui é rosado. Vou tentar usar a cor Soft Gold. Que é essa segunda aqui do Swatchzinho. Vou aplicar mais pra cá, ó. Na hora que eu passo... Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Vou dar um zoom no 4K aqui. Segura no 4K. O que acontece? Parece que é só glitter. Entendeu? E olhando de frente aqui pro espelho... Eu consigo ver um esbranquiçado. Isso me incomoda muito. Vou pegar até um pincel menor. Mas ele não vai, gente. Assim, ele, lógico, vai esfumando um pouco mais. Mas definitivamente marca muito a textura da pele. Pra uma pele mais jovem, pode ser até que funcione melhor. Mas mesmo assim, não gosto... Como minha pele é negra, eu sinto que quando eu olho pra frente, sempre dá a impressão de uma sombra branca, sabe? De longe, claro. Pra foto fica bonito, porque tá brilhoso. Que tem brilho aqui é inegável. Contudo, pra mim, Tayhane, é uma fórmula que não funcionou. E, se fosse pra recomendar, não recomendaria. Porque acho que é um produto que não é pra todo mundo. Não vai funcionar com todo mundo. Não é um produto fácil de trabalhar. Não é. Mas essa é a minha opinião pessoal. Já vi pessoas, assim, que amam essa paleta. Eu não sou uma delas. Me conta aí nos comentários se vocês já testaram essa paleta. Qual a experiência de vocês com esse produto, se já testaram, né? Enfim. E agora, eu tenho um outro produto, que é o iluminador solto, também, da Mari Saad. Nunca consegui usar, gente. Também, pra mim, cai no mesmo B.O. Primeiro que eu não sou muito fã de iluminador solto. Como disse, isso aqui foi um brinde. Daí você abre, tem uma redinha. Coisa que muita gente não gosta de produto assim, com redinha. Mas eu acho importante, quando são esses produtos bem mais finos do que pó. Porque, poxa, pra não ocorrer nenhum incidente. Também cai na mesma coisa. Na minha opinião, partícula muito grande de brilho. Vou apagar aqui, abaixar a luz, né? Colocar 50% na luz. Pra vocês conseguirem ver melhor. Ó. Eu detesto esses produtos assim, solto, gente. Vou limpar o pincel, pra tirar o excesso de iluminador e começar a espalhar, esfumando a borda do iluminador. Pra mim, ele fica ainda mais grosso na pele. Marca mais a textura do que esse daqui. Nos lábios, eu vou passar esse batãozinho, vinil ink, da Dana Bibelini. Porque eu não tenho batom doceane. Uh! Esse aqui é na cor... Deixa eu ver que cor é essa. Vai estar na descrição do vídeo. Foi esse o resultado da maquiagem hoje, gente. O que vocês acharam? Vamos dar aqui um apanhado geral nessa maquiagem. Acho que de tudo que a gente testou aqui, eu gosto de cada produto. Tirando, realmente, os iluminadores. Acho que nem tudo que a marca lança, a gente dá aí o nosso 100% de aprovação. Não sei como são os outros iluminadores, né? Da Larissa Manoela, a gente tem da Marília Mendonça. Tem até também agora a da edição especial. Posso aí comprar algum outro pra gente testar. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de produto específico da Oceane que queira ver por aqui, deixa pra mim nos comentários. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado das dicas. Um beijo e até o próximo vídeo.